Janaína, sua louca, o que que tá acontecendo contigo, amiga? Olha só, ia fazer aniversário aqui em casa, entendeu? Falei, não, vamos fazer um laço pra festa, final de ano, joga pargolo, realengo, entendeu? E vamos trabalhar em cima de uma pecinha mais o que? Mais chiqueira, maneagem, essa aqui eu botei minha etiqueta da Constanini, tá? Ah, eu achei super fofo, isso aqui não é muito baratinho não, tá? Mas você pode usar um pouquinho de cada, entendeu? E dá pra fazer vários, acho que deve ter feito com um metro, dá pra fazer uns três, sei lá, né? Utilizar em três. Tá gostando do vídeo? Já deixe seu like, compartilhe com as amigas se não tá me seguindo. Me sigam, por gentileza, e vamos embora fazer essa pecinha maravilhosa. Não sei vocês, mas eu ando com a fita métrica pendurada, entendeu? No pescoço, a bicha já vai ficar suja. Vamos trabalhar com fita de gorgurão, tá? Dois pedaços de 60 centímetros. Lembre-se, gorgurão é vida, gorgurão você pode intercalar com uma peça mais cara, entendeu? Pra não vender o laço a cem reais, tá? Fita de 38 milímetros, ok? Dois pedaços, tá? O que eu fizer com um, você vai fazer com o outro, tá bom? Então vamos lá. Gente, não tem bicho de sete cabeças, pelo amor de Deus, pra fazer esses laços assim, não, tá? Tem uns que são mais complicadinhos, nesse aqui eu dei a medida. Pra eu conseguir fazer ele, tá? Primeiro eu tive que fazer a parte de cima, pra depois ver a medida. Não, mentira. Comecei a fazer essa parte aqui, tá? Fazendo isso aqui, ó, eu só vou marcar um lado aqui, pra me basear. Gente, eu não gosto dessa palavra, tá? Aí eu já deixo tudo no esquema, ó. Vou dobrar aqui ao meio. Isso aqui, nós vamos fazer o laço amora invertido. Gente, pra quem não sabe, o laço amora invertido. E o laço amora normal, tá? Eles são muito utilizados pra estar fazendo esses laços sobrepostos, gata. Minha unha. Unha de cracuda, Deus que me perdoe. Fazendo isso, faça com o outro também. Aí, enquanto eu vou selando aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente, eu tô passada. Gente, parei num vídeo falando em relação à menopausa. Pra quem não sabe, eu tenho 40, vou fazer 47 anos, né? E, gente, uma coisa de louca. Eu tô achando que eu tô entrando na menopausa. Eu não misturo desde o ano passado. Entendeu? E a cada coisa que tá acontecendo, eu já tô ficando desesperada, tá? Liga não, que eu sou meio aleatória. Mas, vai. Gente, procura na internet. Gente, sem brincadeira. Eu vou falar pra vocês. Cara, deixa eu só tirar aqui a senha. Pera aí. Calma aí. Ô, meu pai. Pera aí. Eita, que errando a senha. Menopausa traz esquecimento, tá? Ó, eu tava assistindo um vídeo aqui. Olha aqui. Sintomas da menopausa. Gente, sintomas da menopausa. Tá? Cara, ó. Sete sintomas que a menopausa está a caminho. Gente, assistam esse vídeo, você aí, que já passou dos 45. Pelo amor de Deus, tá? Eu tô horrorizada aqui. Mas, vamos trabalhar. Aqui em casa, que nem a casa da mãe Joana. Cheio de criança, ó. Alfinete pra você. Lembrando que eu já selei tudo. Tá bom? Vem aqui, ó. Já marquei aqui. Gente, não. Isso aqui não tem mistério. Lembrando que esse... Eu fecho ele de duas maneiras. Tá? Essa maneira que eu vou fechar agora vai ser do biquinho. Gente, se eu começar a usar os meus pingentes, entendeu? É um milagre que está acontecendo, ó. Você vai fazer isso aqui. Tá? Fazendo isso, ó. Você desce e volta. Nossa, mas as crianças hoje tá que tá. Meu pai do céu. Eu vou fechar eles de uma outra forma. Porém, eu vou vim com outro também. Eu gastei meu aplique caríssimo. Entendeu? Para que eu tô trabalhando. Eu tô filmando, pelo amor de Deus. Pera aí. Vai fritar a batata. Eu, hein. Tem mais lá. Que isso? Que boca é essa? Eu, eu tô filmando. Ó, meninas. E ele vai ficar assim, tá? O mesmo processo vocês vão fazer com a outra. Meu Deus do céu. Agora vamos, né? Outro processo. Vai botar. Deixa eu botar. E vai fazer o mesmo esquema. Lembre-se que o finesse sempre tem que estar virado pra vocês. Gente, olha, é certo tipo de trabalho. Quando é pequenininho, perturba, né? E quando é grande, também perturba. Não era nem pra mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar aqui. É o mesmo processinho também, tá bom? Taque-lhe o bico de pato e vambora. Pronto, meus amores. Aqui, ó. Temos dois nossos amor invertidos, tá? E agora a gente vai pro alinhavo. Resumindo, dei doze pontos, tá? Começo aqui por cima. E termino aqui por cima. Mas também eu posso fazer, entendeu? Do outro lado. Que vai ter um lacinho que eu vou mostrar pra vocês que é uma fofura, tá? E o amor invertido dele eu vou fazer diferente, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Só tirar aqui. Tá? Puxa. Mas puxa, puxa assim, com cuidado, tá bom? Deixa aqui bem rentezinho, ó. O máximo que você puder, amiga. Não fica com medo, não. Assim, ninguém nasce sabendo, tá? Eu não nasci sabendo. Eu costumo errar também, entendeu? Mas, assim, o que eu puder melhorar, eu melhoro. Eu aprendo muito com vocês, entendeu? Que tem várias youtubers maravilhosas. Cada um me ensinando do teu jeito. Ah, eu levo o meu jeito como eu levo uma boiada. Então, eu não tô levando pra lugar nenhum. Até porque eu nem sou boiadeira, não tenho boi, entendeu? E é isso aí, ó. Vou e volto com a agulha. Às vezes, quando ela dá uma agarrada, tá? No arremate de milhões. Cadê, Janaína? Nem sei. Entendeu? E ele já sai quase prontinho, tá? Só vou dar um nozinho aqui. Lembrando que esse é o laço invertido. Amora invertido, que é o laço invertido. Gente, desculpa pela voz, entendeu? Mas é tudo do além. Ó, sobrou a pontinha, a gente tira. Dá aquela seladinha aqui, ó. Gente, pelo amor de Deus. Se você não sabe fazer uma mora desse, eu vou ter que orar por vocês, tá? E o mesmo processo eu vou fazer com o outro. Como um passe de mágica, né? Já temos já as duas partezinhas, tá bom? E agora, ó. Eu vou botar cola quente e vou segurar e deixar secar. Pronto, vida. Olha aqui, ó. Tem um... Ó, prontinho, tá? E agora vamos pegar e vamos estar trabalhando com esta parte aqui que eu falo pra vocês que é uma coisinha carinha, tá? Mas que você pode estar investindo e fazendo. No caso, eu vou pro meu terceiro laço, tá? Porque um foi pra teste, um foi pra reels e shorts, tá? E esse que é pra fazer o vídeo pra vocês. Vou fazer os lacinhos da laterais, tá? Gente, isso aqui é maravilhoso. Tá? Ó, vou precisar de 12 pedaços de 11 centímetros que eu vou deixar separado aqui, tá bom? Esse aqui, meninas, pra eu fazer o mini lacinho, eu faço isso aqui, tá? É... Fica um pouquinho grosso? Fica grosso que nem o teu marido aí do outro lado. Mas a gente vem aqui, ó. Eu quero usar isso aqui, então eu tenho que dar o meu jeito, tá vendo? Faço isso. Vou endireitando, porque eu quero usar isso, tá? Ó. Venho, taco cola aqui dentro. Ó. E o mesmo processo eu vou fazer com a outra, tá? Ó, vou fazer essa marcaçãozinha aqui. Quase não dá pra ver, não. Só eu mesma que vou ver mesmo. Lembrando que são 11 centímetros, tá? Ó. Às vezes você tem essa peça aqui em casa e ela tá parada. Aí, ó, aqui, ó. Vai fazer isso. Dobrou. Aqui eu vou dar quatro, quatro pontinhos. Ele fechadinho, ele fica com quase... Vou botar cinco centímetros, tá? E agora a gente vai fechar. Feito os lacinhos da laterais, agora eu vou passar em volta a fita número dois. Prontinho, os dois feitos, vou reservar. Agora eu vou pegar isso aqui, ó. Menina, isso aqui tem sete centímetros. Lembre-se, tá? É... Você encontra a fita grande. Se você tiver em casa, pode tá fazendo isso aqui. Tá bom, ó? Um pedaço de 18 centímetros com sete de largura. Tá bom? Vou marcar o meio pra poder me auxiliar, que é muito importante também. Às vezes a gente vai no olhômetro, só um pedacinho, ó. Só pra saber onde é que tá meu meio aqui. E vou sobrepor um no outro, deixando um espacinho pra passar a agulha, tá? Vou prender aqui. E a minha costura, nesse laço aqui, eu vou dar seis pontos. Dando seis pontinhos nele, tá vendo? Eu puxo aqui, tá? E finalizo ele no meio com a própria linha. Agora eu taco cola quente. E vou colocar no meio certinho. Tá? E eu vou dar uma segurada pra colar. Vambora que esse vídeo se torna longo, tá? Agora eu vou trabalhar com a base de 12 centímetros. Ó. Aqui tem quantos metros de fita? Gente, esqueci. Eu vou enrolando. Entendeu? E esqueço. Ó. Vou fazer esse cruzado aqui na frente. Deixa eu puxar bem. O bico de pato, ele é muito utilizado pra dar uma estabilidade na peça. Aqui atrás, você presta atenção, tá? Pode prestar atenção. Vai ter que sobrepor aqui. E aqui, você vai jogar pra cá, que é essa parte aqui. Deixa eu puxar bem. Ó. Pego daqui e prendo. Vamos arrumar aqui atrás. Vamos. E isso aqui, ó. Às vezes, ele vai saindo e você vai colocando. Vou pegar dois pedacinhos aqui de 10 centímetros da fita número 9. Tá? Isso aqui eu vou fazer diferente do vídeo. Do vídeo longo. Do vídeo curto. Vídeo longo, não. Tá bom? Então, dois pedacinhos de 10. Cadê minha pegamil? Vou pegar pegamil aqui. Não colhei. Peraí. Deixa eu selar aqui essas duas partes. Gente, esse molde aqui é uma maravilha pra fazer esses negócios. Então, esse aqui eu já vou fazer diferente da parte de baixo das outras, tá? Cada uma saiu diferente. Boto só um pouquinho de pegamil. Deixa eu só fechar aqui pra ela não ressecar. Tá? Venho pela ponta, aqui, ó. E boto aqui, certo? Vou esperar secar um pouquinho pra costurar. Aqui eu dei oito pontinhos. Agora a gente pode tirar aqui da base, tá? Vou botar a base pra aqui. Lembrando que essa daqui é de 12 centímetros pra esse laço aqui. Se eu quiser também, eu posso tirar o excesso disso aqui. Deixa eu dar uma selada. E vou fazer isso aqui, ó. Vou puxar. Dá umas voltinhas. E vou finalizar essa peça aqui. Essa aqui é a base, gente. Mas a base pode ser opcional. Você pode usar pouca fita, fazendo catavento simples, tá? Essa daqui gasta mais um pouquinho, eu nem lembro a metragem. Aqui eu vou tentar arrumar. Entendeu? Joga ela pra cá. Agora, deixa eu tirar esse excesso. E vou arrumar aqui, ó. A base a gente pode ir inventando, né? Pega aqui, ó. A cola quente. Pra segurar o laço, né? Esse laço aqui. Lembrando que eles ficam grossos mesmo no meio. Mas não tem problema. Bota direitinho, tá bom? E segura até colar. Com o bico de pato de 8 cm. Que eu acho ideal pra esse laço. Só vou virar ele aqui. E vou deixar colar. E agora, vou finalizar minha peça. Botando a fita número 2. Finalizando, né? A partezinha de trás. Ela vai ficar assim. Agora, a gente vai quebrar a cabeça pra... Isso aqui, gente. É um saco. É um saco, tá? Mas assim, faça o que você conseguir. Ah, eu erro. Eu acerto. Entendeu? Então, eu vou... Eu vou fazer, cara. Meu pai. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu raciocinar. Porque depois eu vou mexer com ela. Não sei se eu mexo com ela assim. Entendeu? Eu sei que eu quero fazer um treco. É um treco. Aí. Tá vendo? É uma bagaça. Deixa eu começar por aqui. Minha tesoura, ela é muito... Muito grande. Tá? Peraí. Ó. Então, não vou fazer tão... E eu vou... Eu vou caindo. Vou caindo. É ótimo. Ah, Surielin. Peraí. Ó. Todo cuidado é pouco, gata. Tá vendo? Aí eu venho com essa daqui. Sem mais ou menos o tamanho. Minha voz tá assim porque eu parei de fazer o vídeo. Foi comer. Fui encher meu bucho. Entendeu? Eita. Só não posso errar. É porque ela é muito grande. Gente, ela é grande. Eu não tô achando a minha... Não, tem essa daqui. Peraí. Ai. Meu pai. Jesus. Não me faça errar aqui. Gente, todo cuidado é pouco. Qualquer coisa muda o corte. Nem sei se eu queimei a outra. Eu tô cegueta. Tá? Queimei, queimei. Poderia ter queimado mais. Sim. Vou cortar mais porque vai entrar o... O pingente. Não, essa não. Vamos aí. Não é tão fácil isso aqui quanto parece não, hein. Eu errei nas outras. Eita. Pronto. Apesar que existe, tá? Aqui, ó. Ficou bem melhor. Gente, apesar que existe o moldezinho pra você tá cortando, tá? Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. A preguiça de pegar a máquina de selar é grande. Entendeu? De tá fazendo não, não, não. Não, não. Agora eu venho aqui, ó. Só que tá melhor do que a outra. Eu acho que aquela tesourinha de bebê fica melhor. E eu tenho. Três. Tudo cuidando. Olha lá. Não, já tô... Tá vendo? Vou ter que cortar. Gente, não adianta. Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui eu fico mais pontudo. Que a gente vai tirar. Tá muito pontudo. Cara, esse aqui tem uma paciência de jove. Não vou te enganar não, hein. Às vezes eu fico com preguiça. Porque são tantos detalhes pra fazer. Um. Dois. Não dorme aí, amiga. Acorda. Acorda. Eu tô aqui, mas tô num sono de dez porteiro noturno. Pronto. Agora sim. Tá vendo? Agora sim, Geraina. Mas é assim mesmo. Valeu, amigas que tô até na menopausa. Gente, tem que ir no médico. Vai lá, amiga. Assista o videozinho da menopausa. Entendeu? Olha, se eu... Tipo assim, eu não tava muito neurótica, não. Tá? Mas eu vou te enganar não. Agora eu tô super neurótica. Então ele vai ficar dessa forma. Aí agora eu vou ver como é que eu vou fazer. Pra... Pra arrumar ele aqui. Tá? Ó. Vou puxar aqui. E vou puxar assim. Certo? Ainda tá esse aqui, ó. Vou ter que diminuir. Sabe por quê? Vai ter que entrar os negocinhos. Ah, não. Dá não. Tá ótimo. Não precisa diminuir, não. Só vou pegar e abrir. Peraí. Vou botar assim. Que aí dá pra botar aqui, 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 aqui. Isso tá ótimo. Não vou esquentar minha cabeça, não, hein. Vem aqui. Tá com um pouquinho de cola quente. Ó. Colo uma. Colo a segunda. E a terceira. Calma aí. Eu jogo pra cá também. Pronto. Que aí dá pra ver todas as pedrinhas que eu vou estar mostrando pra vocês agora. Tá? Sendo que eu vou só pegar e colar elas em off. Gente. Eu acho que esse laço ficou uma graça, tá? Mas tá. Antes das pedrinhas, vamos tá colando essa bagaça aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Mas aqui é rápido. Já deixou pronto, ó. Já deixou finalizado. Tá com aquele cola quente. Eita! Tá com aquele cola quente. E bota aqui, ó. No lacinho, segura. Gente, isso aqui é um laço chique. É laço... É laço... Laço luxo que eu botei, né? Laço luxo. Olha que eu não sou de fazer essas peças, não. Tá? Mas me aguarde. Eu vou botar tudo pra rolo. Vou fazer umas peças diferentesinhas pro meu canal. Que tem muito laço simples. Muito laço pra iniciante, entendeu? E tem gente querendo também fazer esses lacinhos, mas tem medo. Mas tá vendo? Não é um bicho de sete cabeças. O esquema daqui é... Arrumar peças diferentes conforme esse pai ter. Entendeu? Ter apliques diferenciados. Tanto grande quanto pequenininho. Aqueles pequenininhos pra botar na pontinha. Tá? Vou mostrar o meu pra vocês, gatas. Aqui, ó. É isso que eu tô falando. Você com isso aqui, você faz a festa. Tá? Às vezes você não precisa nem ter isso aqui que eu tenho no meio. Pode jogar outra coisa. Mas que dá um certo charme botar esse chatom. Deixa eu falar pra vocês. É chatom para colagem redondo. Tá bom? Vou tá utilizando colinha... Eu vou colocar uma cola... É... Colas de silicone líquida. Tá? E vou colar aqui. E aqui está a pecinha quase pronta. Tem que botar uma etiquetinha da Costanine pra dar um certo charme. Tá vendo? Fica muito fofo. Outra coisa também... Ai, Janine, eu não tenho o que botar em cima. Gente, vocês podem fazer miolo de pérola. Eu tenho esse pingente aqui que eu comprei no AliExpress. E este aqui foi o que eu ensinei aqui no meu canal, tá? Como fazer pingente. Olha esse aqui. Entendeu? Então, quer dizer, você pode estar utilizando o que você tem dentro da sua casa. Eu tenho esse treco aqui. Gente, eu guardo tantas coisas. Eu tenho que parar com essa mania. Sabe por quê? Quando eu vou ver... Deixa eu passar. Eu fico com pena de usar mesmo, tá? Aí, quando eu vou ver o bagulho... Meu Deus. Deixa eu ver se está certo aqui. Meu Deus do céu. Já acabou. Estragou. Entendeu? Então, eu tenho que parar essa mania. Por isso que eu vou jogar tudo pra jogo. Tudo pra jogo realengo. Gente, vou falar torto porque eu já estou com sono. Estou acordada desde cedo. Tá? E pra dar uma incrementada na peça... Lembrando que eu usei looktite aqui, ó. Taco aqui, ó. Certo? Pra ela já ficar engomadinha, bonitinha. Tá bom? Ó, como é que ela fica bonitinha. Eu gostei muito dessa peça. É um estilo de peça que eu não costumo fazer. Tá? Tu vai ficar boba... Tipo assim... Tu já fica boba com a... Hoje eu nunca vi você fazendo peça assim. Realmente, amiga. Não... Não é da minha índole. Entendeu? Fazer essas peças. Mas agora vocês vão ter que me engolir. Eu estou que nem zagalo. Vocês vão ter que me engolir. Tá? Aparecendo ideias. E eu achando que tem coisas aqui em casa que já está parado demais. Eu vou começar assim. Vou botar meus aplicos pra rolo. Não adianta. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é a base. Isso aqui vocês podem estar fazendo de várias maneiras. Entendeu? E eu achei um charme. Fica muito fofo. Tá? E ele não fica tão grandão. Mas é considerado que é um tamanho G. Eu vou me basear aqui por... Não. Vou me basear pelo laço. Não vou me basear pela base, não. Tá? Só o laço. Ele fica com 9 centímetros. Tá? Só o lacinho de cima. Botando a base, que logicamente... Ele vai ficar maior. E com a base ele fica muito bonito. Cadê? É esse aqui. Ó. Com a minha etiquetinha dá um certo charme. Apesar da unha estar feia, meu amor. Mas eu tenho etiqueta. Tá? A gente... A gente não ostenta na manicure, mas ostenta com a etiqueta. Então, já deixe seu like e compartilhe pras amigas. Lógico. Se você não é inscrito no meu canal, venha se inscrever, por gentileza. Eu vou ser muito grata a vocês, porque eu quero alcançar meu 1 milhão de inscritos. Tá? De perseguidoras. Eu quero minhas perseguidoras. Tá bom? Grande beijo e fui!